A meia-final do primeiro europeu de futsal feminino está lançada. As quatro seleções já treinaram esta quinta-feira no Multiusos de Gondomar, o último treino antes do arranque oficial da competição. O dia ficou também marcado pela habitual conferência de imprensa com os selecionadores de Espanha, Rússia, Portugal e Ucrânia, com vista à antevisão das meias-finais do europeu. O desejo para que este europeu seja um passo em frente para o futsal feminino foi comum a todos, assim como a perspectiva de quatro jogos extremamente competitivos e de qualidade máxima. Espanha e Rússia jogam às 19h no Multiusos de Gondomar, Portugal entra em campo às 21h45 frente à Ucrânia. A partir desta sexta-feira, temos encontro marcado no Multiusos de Gondomar ou então através da RTP1.